O convite ao pessoal do Ubuntu, por intermédio deles é o pessoal do Campus Party. Talvez alguém daqui já tenha me visto, se não viu, prazer em conhecê-las. Gostaria de fazer uma pergunta primeira. Quantos de vocês são desenvolvedores? Desenvolvedores. Quem usa suítes, sofre de escritório? Vocês, ok. Então, vamos começar. O ODF, como vocês já devem conhecer, é o formato aberto de documentos. Ou Open Document Format. O ODF é padrão ISO. Mantido pela ODF Alliance, que é uma entidade sem fins lucrativos. E a ODF Alliance é mantida por uma série de empresas. A Sun, hoje Sun Oracle, o Oracle Sun. IBM. A Boeing. E a Sociedade Bíblica Internacional. Entre outras grandes empresas. Agora, se vocês tiverem uma ligeira curiosidade, vocês podem pensar o seguinte, por que a Boeing, uma empresa de aviação, está patrocinando um formato aberto de documentos? A Boeing chegou à seguinte conclusão. Eu faço os manuais de voo, numa suíte de escritório, que, de repente, a empresa pode sumir. E os meus aviões podem continuar voando. Como é que esse pessoal vai dar manutenção? Então, eu tenho que criar os manuais, numa situação onde desenvolvedores e usuários possam abri-los de novo. É por isso que, entre outras coisas, a gente deve pensar e usar formatos abertos. É uma das coisas... Quem já teve chance de escutar o Jomar falando sobre o DF, deve lembrar uma das coisas mais incríveis que ele coloca toda vez. Ele tem um trabalho, uma tese, que ele não consegue abrir mais. Você já imaginaram o que é ter um trabalho que você ninguém vai conseguir abrir mais? Então, hoje, entre outras coisas, nenhuma empresa pode se dar o luxo de ter documentos fechados. Tá? Em formatos que ninguém vai conhecer no futuro. Então, ou você trabalha com formato aberto para que você perdure, ou você está se colocando a chance de desaparecer do mundo. Quais são as vantagens? A interoperabilidade. O que significa isso? Significa que as suítes que adotarem o DF, independente de que plataforma, de que sistema operacional, vão ter os seus documentos abertos. O DF é altamente programável. Para aqueles que fazem desenvolvimento, o DF é uma chance de você criar arquivos em lote, arquivos em grande quantidade. Então, é simplesmente fazer uma programação direitinho, você consegue gerar grandes quantidades de documentos. Ele tem hoje, conta, o DF hoje, com uma grande quantidade de APIs. Então, linguagens como Python, como Java, entre outras, conseguem interagir tranquilamente com o DF. E tem uma independência de sistemas operacionais. Hoje, por exemplo, temos aí um boom grande de pessoas usando Mac. Mac OS X, máquinas da Apple. Se quiserem usar suítes da Microsoft, tem que tirar tudo do Mac OS, tem que instalar o Windows, senão não vai funcionar. Então, a grande chance hoje, de você ter uma máquina poderosa, como uma máquina da Apple, você pode usar tranquilamente o OpenOffice. E se estiver no Brasil, por favor, use o BR Office, que é o nosso trabalho aqui. Ok? Na verdade, o OpenOffice, o DF, já é muito antigo, vem de uma outra empresa chamada Star, que vai me faltar o nome. Não, era Starworks, Star qualquer coisa, me fugiu. A Sam assumiu. Hoje, a Sam foi assumida, não é verdade? Quem teve chance já de assistir alguma palestra do pessoal da Oracle, a Oracle está se colocando como uma empresa de software livre. incrível, não é? Maravilhoso. O BR Office, que é a, digamos assim, a tradução, o ajuste do OpenOffice para a linguagem PT-BR, e tem aqui uma explicação, por que que no Brasil tem que ser BR Office, e não OpenOffice de versão brasileira, é que uma empresa, que não sei o que exatamente faz, registrou esse nome, primeiro que todo mundo. Então, nós não conseguimos registrar BR Office. Nós tivemos que mudar o OpenOffice e botar BR Office. Por isso que a comunidade teve que botar esse nome, porque já tem uma marca registrada para uma empresa que a gente não faz software, mas não faz nada a ver com suíte de escritório. Quem usa hoje o BR Office? Banco do Brasil? Não? Lá. Ótimo que vocês usem. Legal. O Banco do Brasil hoje é talvez uma OK de BR Office aqui. Caixa Econômica Federal, a Petrobras, uma parte da Petrobras, só a área de TI da Petrobras, se não me engano, a Justiça do Trabalho, o Acesso a São Paulo, que tem uma série de pontos no Brasil inteiro, no estado de São Paulo todo, são cerca de 500, quase 3.800 máquinas, usa BR Office, o governo do Paraná como um todo, e algumas empresas particulares, como é o caso da Lelo Imóveis, aqui em São Paulo. Ela usa só? Pois não? Sim, tribunal. Eu não tenho notícia disso. Legal. Vou botar na próxima, tá? Veja. Daqui na sequência, a gente vai mostrar algumas outras coisas que vão facilitar o uso, a adoção por empresas do BR Office como suíte de escritório. A ideia é essa. A suíte, uma coisa que eu gostaria que vocês, no futuro, mudassem a nomenclatura, tá? É que a gente não faz planilha Excel, a gente faz planilha. A gente não faz, a gente não usa Word para escrever, a gente usa um editor de texto. Vamos tentar corrigir isso, porque é muito fácil, você está conversando com alguém, o cara diz assim, manda para mim o Excel. Eu não estou usando Excel, estou usando uma planilha. Então, vamos tentar forçar essa mudança de conceito. A gente não usa Office, a gente usa uma suíte de escritório. A suíte de escritório, BR Office, é composta desses itens. O Writer, que é o editor de texto. O Calc, que é o editor de planilhas. O Draw, que é o editor de desenho vetorial. O Impress, que é o que a gente faz as nossas apresentações. E o Base, que é o banco de dados. Tá? E funciona como front-end para várias plataformas. Para edição de várias plataformas. Como Postgres, MySQL, entre outras. Tá? Para aqueles que são editores, para o pessoal que faz TI. Essa é a, o rosto do editor de texto. Se vocês olharem, para aqueles que nunca usaram BR Office, ou Open Office, ele não tem absolutamente nada de diferente da suíte padrão. se a gente pode chamar a outra de suíte padrão. Então, para o pessoal que faz hoje programação, eu vou mostrar para vocês rapidamente, muito rapidamente, como o pessoal que programa, que sabe lidar com XML, pode criar documentos base. Tá? Uma vez que você edite seu documento, texto 1, tá? título 1, título 2, e saiba trabalhar com uma coisa chamada folha de estilos, você consegue editar documentos em grande quantidade, todos eles iguais. Então, para a empresa, para uma, a maneira como a empresa pode trabalhar com documentos padronizados, é só criar o documento padrão e o pessoal trabalha dentro do documento padrão. tá? Aqui você tem uma série de facilidades. Eu já estou mostrando separado. Opa, perdão. Para vocês darem uma olhada rapidinha, a gente vai falar disso mais tarde, a suite Open Office já está trabalhando direto com o gerenciador eletrônico de documentos. o que é para uma empresa ganho de produtividade. Tá? Já tem um conector básico da SAM para trabalhar com um... Vou mostrar na sequência. Por enquanto, só vamos mostrar que ele já está pronto para trabalhar. Não pode nem encostar nisso. Por exemplo, aqui, o pessoal que quer ganhar produtividade, quem escreve, por exemplo, textos técnicos e gosta de fazer, chamar atenção para determinados trechos de código, por exemplo, se você souber trabalhar o que chama-se estilo de formatação, vejam só essa jogada aqui. Você escreve rapidamente o seu texto. só para a gente checar, você colocou o seu código aqui, ok? Você fez a sua programação lá em cima, e eu quero que isso aqui tenha a cara de código. Ele já transforma imediatamente o código que você fez. o que você tem que fazer para ganhar produtividade? O pessoal de TI cria a base do documento, coloca todas as imagens lá, e as pessoas que vão usar simplesmente fazem a configuração de tudo que quer fazer antes de fazer o documento. Terminou de editar o documento, é só usar a folha de estilo, o documento está todo ele prontinho, em questão de segundos. Para quem desejar fazer o seu relatório rápido, você pode você tem todas as bases de dados à sua mão. Fazer relatório então é a coisa mais linda do mundo. Você pode usar várias bases de dados. Então você pode conectar sua base de dados MySQL, sua base de dados Postgres, sua base de dados SQL. Para quem trabalha por exemplo com empresa de web e quer fazer os relatórios é só abrir as consultas, as tabelas, trazer esses dados para o seu documento e está tudo pronto. Então você não precisa ficar mudando de interface o tempo todo, muda daqui vem para cá, vai lá, de um lugar só você produz tudo. Então é uma suíte que tem muitas funcionalidades e muitas facilidades. A famosa planilha, o editor de planilha, vejam que ele não tem absolutamente nada de diferente dos outros, tem as mesmas funcionalidades, para quem adora fazer ProcV, está aí, uma das funções mais usadas para quem faz planilha, o famoso ProcV, e aqui eu gostaria de também dar uma um não digo um conselho, mas apenas um chamar atenção. É muito comum o pessoal em escritórios escrever macros enormes e hoje a gente chegou à conclusão que macro é coisa de programador e não de usuário. Recentemente a BR Office Org recebeu uma macro da Venezuela que tinha na hora que a gente foi examinar a macro tinha 3.500 linhas. Colocamos um dos nossos programadores básicos, deu uma olhada na macro e transformou a macro toda em 15 linhas. Então, gostaria de aconselhar aos programadores das empresas que orientassem ou fossem chamados pelo pessoal que usa as planilhas para fazerem as macros. Não deixar para o usuário fazer porque senão fica sem lógica entre o cara junta a direita com a esquerda e fica tudo confuso. Dá resultado, aparece aquilo que ele quer, mas podia ser mais simples. Aqui vocês têm as mesmas funcionalidades e também tem a direta colocação com o seu banco de dados. quem vai fazer filtragem de dados e tal já consegue puxar das tabelas direto. Então, é aproveitar as ferramentas que ele possui. Ok? Alguma pergunta? Já? Não? Beleza. Eu vou passar outras partes e aqui eu quero me alongar um pouquinho mais porque é a parte que eu acho mais interessante que é a área de banco de dados. O base do OpenOffice é uma ferramenta bastante interessante e bastante forte. Para quem programa banco de dados, para quem gosta, para quem precisa fazer banco de dados, o base se bem organizado, se usado corretamente ou via JDBC ou via ODBC, ele trabalha muito bem. Então, quem trabalha com banco de dados Postgres, por exemplo, tem aqui uma interface para trabalhar, para poder gerenciar e criar suas tabelas, suas consultas de maneira bastante rápida e bastante simples. para aqueles que fazem banco de dados no Access, por exemplo, verão que a interface não é muito diferente, é bastante simples. Então, para aqueles que estão migrando, não vão encontrar grandes dificuldades porque as plataformas são as mesmas. A grande diferença, por exemplo, de digitar um banco de dados Postgres, por exemplo, é que o cara precisa conhecer banco de dados, ele precisa conhecer linguagem SQL, porque muda alguns campos. texto, TINI-INT, TINI, enfim, se ele está acostumado a criar banco de dados só com texto, baixar para todo mundo, ele vai ter grandes dificuldades. Mas é uma migração tranquila. E para quem precisa de uma interface de conexão, para poder fazer os relacionamentos, para poder examinar se isso está funcionando direito, o Calc trabalha maravilhosamente bem. bem, se nós temos uma suite de escritório que te permite editar textos com velocidade, que te permite criar planilhas com grande velocidade e te permite editar, entre outras qualidades, bancos e dados poderosos, nós temos que enquadrar esses documentos todos dentro de um princípio de funcionalidade e de um princípio de rapidez. E hoje o Brasil tem o seu próprio certificado digital. As empresas no Brasil hoje pensam que certificado digital serve apenas para fazer login na receita. E isso não é verdade. certificado digital serve, entre outras coisas, para garantir troca de documentos entre empresas e entre funcionários da própria empresa com legitimidade jurídica. Ok? Então, veja, o órgão brasileiro que está abaixo do Instituto de Tecnologia e de Informação chama-se ICP, a famosa Infraestrutura de Chaves Públicas. Ele é o ICP que mantém a característica do certificado digital brasileiro. O certificado brasileiro tem aqui hoje algumas empresas, algumas... O certificado tem duas bases. Para você obter um certificado você precisa de uma autoridade certificadora. No Brasil existem várias. O Serasa é um, a SetSign é outro, aqui no estado de São Paulo, o IMESP, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, a SetSign, a IMESP, a Petrobras, o Serpro também é. Mas cada um deles mantém uma característica clara. O Serpro trabalha fundamentalmente ou basicamente para o governo, o governo federal, a IMESP para o governo estadual, a SetSign é que está trabalhando fundamentalmente para as empresas. Daqui dos que são de São Paulo pode ver que a SetSign hoje está fazendo propaganda na Jovem Pan. Venha comprar o seu certificado digital com a gente. Quem está aí, as empresas de lucro presumido que até abril tem que ter o seu certificado, venha até a gente comprar. Então veja bem, é muito comum em todos os encontros que eu tenho feito sobre o certificado digital, mostram que as pessoas não sabem e as empresas, principalmente os seus empresários, seus diretores, não sabem para que serve o seu certificado digital. É muito comum a gente perceber o pessoal da contabilidade, o pessoal da área de finanças que vai até a uma autoridade de registro para poder obter o seu certificado digital, levar razão social como documentos não preparados. Outro dia eu tive a chance de ver um empresário grande do Estado de São Paulo levar a razão social dele, o contrato social em cruzeiros novos. Então veja, a necessidade, o governo quer com isso fazer com que todo mundo dê uma reciclada na sua documentação e é importante que todo mundo perceba que o governo quer que todo mundo ande na linha. A partir de abril quem não se comunica, não fizer contabilidade no SPED fiscal vai ter grandes problemas. Veja, então veja, para você criar então documentos, para você poder relacionar com a junta comercial de São Paulo, com as juntas comerciais dos outros estados, é interessante você ter uma suíte que já assine nativamente os seus documentos. Contratos, a edição de contratos. E o Open Office, o BR Office, trabalha muito bem com o certificado do ICP Brasil. O João Mar, que é um dos responsáveis pelo ODF em Alliance, está trabalhando já com a especificação geral do ICP. O ODF já está trabalhando na documentação e daqui a alguns dias, a partir do momento que o ODF aprove a especificação que o João Mar fez, o BR Office estará completamente oficializado para trabalhar com o certificado ICP Brasil. O ICP, o Brasil está exportando a nossa tecnologia de certificação digital para todos os países da América do Sul, que vai propiciar a troca de documentos entre Brasil, Argentina, Paraguai, enfim, Chile, todos aqueles que fazem parte do Mercosul. E nós estamos exportando isso também para Portugal. Estamos tentando fazer uma negociação com eles. Só para poder ratificar, autoridade certificadora é a empresa que gera e mantém todos os certificados e autoridades de registro são entidades que têm como função verificar quem está levando o documento é ele mesmo. Um parênteses rápido aqui. O mundo Linux gosta muito de trabalhar com um certificado que também tem mais ou menos a mesma característica que é o famoso PGP ou GPG. Está certo? Qual é a diferença entre um certificado digital padrão PKCS e um GPG, por exemplo? É a maneira como as pessoas são identificadas em primeiro lugar. Quem usa o certificado digital padrão PKCS tem que levar documentos e ir para uma entidade oficial, uma R, para obter, para conseguir provar que ele é ele. Quem tem o GPG depende de festivais de assinatura, como acontece normalmente no Fizzle, em vários eventos de software livre, onde as pessoas se apresentam. Eu sou eu, você, você e trocam documentos. Para quem não quer usar um certificado ou quer aprender a usar um certificado digital, pode-se usar um certificado padrão PKCS da K7, CA7. Eu sou um dos achulers da CA7 no Brasil. É mantido por uma empresa que tem base na Europa e é um certificado que pode ser usado inclusive em tokens. Onde é que a gente pode usar o certificado digital? O certificado pode ser usado em contratos de todas as espécies. Atenção, em contratos de todas as espécies. Certificado digital, por enquanto, não pode ser usado em notas fiscais digitalizadas. e isso a receita não aceita ainda. Os documentos que podem ser digitalizados e assinados, notas fiscais ainda estão fora desse escopo. Mas contratos, todos os documentos fora dessa ordem podem ser assinados digitalmente e tem força de lei. Todo certificado, todo documento, todo arquivo eletrônico que for assinado digitalmente, ele é irrepudiável. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para aqueles que já conhecem a estrutura, que sabem trabalhar com smart card ou com token e entregar esse smart card ou token para a sua secretária com a sua famosa senha PIN e ela fizer bobagem, quem vai responder na justiça é você e não adianta chorar. Não adianta falar foi ela que fez. Não. Tá? Entregou, você é o responsável por o que você está fazendo. Uma das coisas mais importantes e que a gente mais reclama e ninguém faz é trocar e-mails certificados digitalmente. É uma das formas mais importantes de você provar que você é você e você pode trocar e-mails até confidenciais. Para aqueles que lidam e trabalham com código, você pode trocar e-mails criptografados. Então, é a certeza de que você vai ter o seu documento ou o seu código transitado sem que ninguém veja. Tá? E é muito transparente. É muito tranquilo fazer isso. Todas as... Veja, todos os clientes de e-mail trabalham tranquilamente com certificado digital. Por incrível que pareça, o Google e-mail também trabalham com certificado digital padrão ICP. É tranquilo trabalhar com ele. Então, até em web e-mails você pode trocar, você até pode criptografar seus e-mails usando o Google Mail. Agora, um detalhe. Para troca de documentos oficiais, ou seja, documentos que são, que você vai trocar com os governos, você precisa ter um certificado do ICP Brasil. Dentro da sua própria empresa, você pode usar certificados de outra origem. Até entre cliente e fornecedor, você pode estabelecer uma relação juridicamente correta usando um certificado de terceiros. Basta simplesmente assinar um contrato entre partes. Como usar? O certificado tem vários tipos. Você pode ter um certificado estacionado na sua própria máquina, que é conhecido aqui no Brasil de maneira não muito correta, não posso falar que é errônea, mas não muito correta, como A1. E pode colocar em tokens um smart card o famoso certificado tipo A3. Está certo? Então, você pode ter N certificados, independente de que padrão for, nesses dispositivos. nesses dispositivos. Eu tenho, não vou poder mostrar para vocês hoje, porque esqueci meu token em casa, mas eu trabalho com 10 certificados digitais diferentes para cada coisa. Mas é muito tranquilo de funcionar. Hoje, as empresas que querem trabalhar, serem produtivas, elas precisam de uma suite de escritório, elas precisam conhecer e trabalhar firmemente com os certificados digitais e elas não podem prescindir de uma coisa chamada gerenciador eletrônico de documentos. O que agiliza e o que aumenta a rapidez da troca de informações. Um dos certificados de... O gerenciador eletrônico de documentos não é novo, ele é basicamente um serviço de diretório. Desde que as máquinas começaram a se comunicar, é o sonho de todo mundo. Está certo? Entre outras coisas, a gente tem... No mundo SL, nós encontramos um gerenciador eletrônico de documentos com várias funcionalidades, inclusive com um workflow chamado Alfresco. O nome não é muito legal, o símbolo dele depois vocês vão ver também não é muito interessante, mas ele foi feito na Inglaterra e a gente consegue entender por quê. Essa é a interface do Alfresco. O Alfresco pode ser baixado do site deles ou da nossa comunidade no Brasil que é alfresco.org.br. Essa é a carinha dele, embora a imagem não seja muito tranquila, ele é bastante fácil de trabalhar. Uma vez conectado, você tem uma interface admin, uma interface de administração e tem uma interface de usuário. Você pode subir todos os documentos. Uma das grandes vantagens dele é que na hora que você determinar o workflow e as regras, os documentos que você faz, por exemplo, em um ODF, pode subir para o diretório como um PDF direto. Ele tem uma série de facilidades. Então, você tem a interface administrativa. Aqui a ideia de você criar os conteúdos, você cria pastas, conteúdos e uma série de outros detalhes. Vamos correr aqui um pouquinho para dar tempo. Aqui a criação do departamento de compras. Uma vez organizado isso, ele sobe todos os documentos, por exemplo, em PDF. Você pode organizar o workflow dele de maneira bastante simples. e ele tem de base uma intranet. Então, para aqueles que querem trabalhar com projetos, a intranet dele funciona muito bem. Então, você cria um site e os colaboradores se reúnem na mesma base e vão trocando documentos entre todos. nós estamos aqui fazendo, se vocês olharem com calma, nós estamos aqui embaixo trabalhando num projeto para a área médica. Nós estamos tentando convencer os médicos de que um paciente é um projeto. E está muito difícil. Parece que para a área médica, um paciente não é um projeto. Não dá para compartilhar. Cada um deles tem um paciente e eles não querem saber trocar informação de jeito nenhum. mas o ditado é verdadeiro, né? Água mole em pedra dura tanto bate que até fura. Como serviço de diretório para os usuários Windows, simplesmente ele vai acessar como se fosse um serviço de diretório comum. Login e senha, ele vai para a pasta deles e ele vai interagir com todas as pastas, com todo o setor de workflow dele de maneira transparente. Ele não precisa nem acessar a interface do alfresco. Então, é bastante tranquilo para o usuário. Só funciona no Windows? Não. Funciona também para quem tiver a estação Linux. Também é transparente, só que um protocolo diferente. Aliás, até um protocolo mais seguro, que é o WebDAV. Então, para quem tiver empresas com várias estações Linux, não vai ter problema. Se ele tiver estações mistas, também não vai ter problema. Então, ele vai poder editar o documento dele no OpenOffice e pode subir diretamente para o serviço para pastas e se o workflow já estiver montado corretamente, sobe para a pasta e já é distribuído para a empresa toda. Para quem quiser achar e me encontrar, essas são as nossas redes sociais onde vocês podem trocar com a gente informações. Suítes de escritório, OpenOffice, a nossa comunidade alfresco.org.br e meu e-mail. Para aqueles que quiserem tentar ler alguma coisa, eu tenho um livro chamado BR Office da Teoria Prática. Uma parte disso está lá. Ok, pessoal? Deixa eu sair da frente das fotografias. Vamos lá, Carimai. só para mostrar, terminando aqui, vejam só. o alfresco. O OpenOffice tem uma, já tem, a Sun tem um conector direto do alfresco com o DF, com a suíte de escritórios, tá? Com o Writer, por exemplo, com todos eles. Então, alguém que está trabalhando no workflow, quer baixar o documento, é só achar aqui na lateral, é só localizar o endereço, ele já baixa para a tua tela e você pode editar. E da mesma forma, você pode salvá-lo no seu diretório. Então, já está tudo interligado. O sonho de consumo no futuro de todas as empresas, na minha opinião, será isso. Uma boa suíte de escritório, um bom GED, um excelente CRM, para aqueles que não conhecem, Customer Relationship Management, o setor de gerenciamento de clientes, e o famuloso IRP. Pronto, você tem a empresa inteira gerenciada de cabo a rabo. E o certificado digital padrão bom, está resolvido o seu problema. Pessoal, muito obrigado pela atenção, estou disposto aqui a perguntas, pois não? Certa vez eu me deparei com a necessidade correndo solicitar a minha orientadora lá da minha universidade uma espécie de contato com a universidade na qual eu desejava fazer uma formação, um curso, e foi tudo muito correndo, e ela é uma pessoa muito ocupada, e eu liguei pelo telefone no orelhão, cara, estou precisando disso, 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 mas será que eu posso mandar um sedex para você? Você assina e me devolve? Essas eram minhas ideias, então ela falou, não, Rosane, fica tranquila, me dá o e-mail, o contato com a pós do local, e eu tenho uma assinatura digital, e eu vou, por intermédio disso, esse documento será firmado, e eu fiquei me questionando como é que ela vai mandar por e-mail a assinatura dela, acabou que no final das contas deu tempo, o prazo de inscrição estava no último dia, e deu certo, e eu queria entender que relação isso tem hoje com essa certificação, que você está comentando. Ela fez uma pergunta que tem várias coisas que a gente pode abordar, dá mais 40 minutos para a gente discutir aqui, ela está falando do relacionamento das universidades, eu gostaria muito de poder discutir isso com vocês, rapidamente vou na sua pergunta, mas uma das coisas que eu não consigo entender é porque que para fazer trabalho de TCC, por exemplo, tem que ser obrigatoriamente em ponto doc, o que é um absurdo. Você imaginou que é obrigar o aluno a ter uma suíte proprietária e usar um sistema operacional igual, compatível? Então, esse é o primeiro erro. Então, se vocês estiverem na universidade, por favor, questionem isso, não interessa em que nível seja, universidade. mas meus trabalhos são na LaTeX. Obrigatoriamente, não, é opcional, mas o meu orientador, ele é vinculado a software livre totalmente. Você sabia que o BR Office se salva em LaTeX? Então, você pode fazer aqui e ser mais rápida, tá? Então, é uma bela dica para você. Na pergunta que ela fez, como é que eu posso mandar para alguém um e-mail certificado? Não é isso? um documento certificado, que tenha validade. Então, eu gostaria que vocês entendam. Então, é a mesma coisa. O certificado digital funciona como o selinho do cartório, tá? Quando você vai reconhecer firma. Então, ele tem a mesma situação, porque ele é, o certificado digital tem, em tese, o mesmo raciocínio do cartório. O que você faz no cartório? Quando você quer ter uma firma, o reconhecimento da firma, que é reconhecer um documento, o que você faz? Você vai ao cartório, preenche dados mostrando que você é você. Então, é um reconhecimento de firma. Então, o cartório faz autoridade certificadora. Quando você entrega esse documento e manda reconhecer firma, ele faz autoridade de registro. Ou seja, você assinou esse documento, vai um oficial de cartório, ele examina a assinatura, ele tem a ficha e diz, não, essa corresponde e certifica colocando um selo. Não é assim? O certificado digital funciona dessa forma. É isso. Então, veja, quando a pessoa recebeu o seu documento com a assinatura dela, ela já tem, deixa eu colocar uma questão técnica, o certificado digital, ele tem, ele é composto de duas chaves, uma pública e uma privada. A gente mantém a privada e todo mundo recebe a pública. Então, quando ela assinou o seu documento, a pessoa que recebeu tinha a chave pública dela e usou a chave pública dela com a chave privada dele e fechou. Então, ela reconheceu. Aquilo lá é dela mesmo. Está respondida a sua questão? Está. Bom dia. Meu nome é Ana e eu trabalho bastante, assim, eu faço um projeto, daí outra pessoa também usa, então, me interessei bastante no Al Fresco e eu queria saber se eu faço a minha conta e daí as outras pessoas que eu trabalho também têm acesso? Eu entendi direito. Você podia explicar melhor? O Al Fresco é uma plataforma que trabalha em servidores, tá? Então, é básico, é um web server, você monta em um web server. Então, a pessoa, a empresa como um todo se conecta nele pela URL da empresa. Então, www, meu servidor, barra Al Fresco e todo mundo vai estar lá, tá? Então, tem uma interface admin que provavelmente é a sua área de TI que vai criar, vai trabalhar sobre isso. Então, vai criar as pastas básicas da empresa, vai criar o workflow da empresa, mas cada indivíduo criado pela turma de TI tem sua própria pasta. Ok? Então, você tem a organização da empresa. Quando você está criando um projeto, você pode trabalhar nesse projeto de duas formas. Ou diretamente no Al Fresco ou na interface que eles chamam de share, de compartilhamento. Ok? Na interface do Al Fresco, você pode, na sua pasta, determinar quais são as pessoas que vão colaborar com o teu projeto. Tá? Então, você entra na tua pasta, teu ambiente, você chama João, Maria, Antônio, tá? E dá pra eles permissão de edição ou permissão só de, enfim, determina pra eles as tarefas. Se eles estiverem trabalhando com o Open Office, se todo mundo estiver trabalhando com o Open Office, se ele tiver esse conector lateral, ele vai ter já, ele vai baixar as tarefas que ele tem que fazer por ali. Então, ele já recebe a tarefa, quanto tempo ele tem pra fazer a edição e quanto tempo ele tem pra te responder. agora, se você quer trabalhar num ambiente corporativo, mas não local, por exemplo, a sua empresa tem várias, os tribunais, por exemplo, tá? Se ele tem vários cartórios e tem um projeto único, ele pode trabalhar no share, que é a intranet. Então, você também chama pra esse site que você trabalha, que é um documento colaborativo, você também traz as pessoas que estão registradas nesse share. Então, o share, você tem, inclusive, a possibilidade da criação de um wiki, que é uma grande sacada. Você tem um projeto e você faz todo o projeto de documentação nesse wiki. Pra quem tá fazendo um trabalho de tese, por exemplo, e tá fazendo isso de maneira colaborativa em vários lugares, todo mundo coloca suas dificuldades, tem agenda, você pode determinar que dia o pessoal vai se reunir, quais são as dificuldades. Então, é um ambiente, nessa colocação, um ambiente onde você ganha produtividade. Tá? Então, são dois locais. Se você quer colocar, de maneira geral, dentro da sua intranet, um projeto que você quer documentar, você usa o share, a interface share. Mas você quer trabalhar dentro do seu ambiente profissional, dentro do seu departamento, por exemplo, ou reunindo dois ou três departamentos iguais, você só traz essas pessoas pra tua pasta, ou você cria uma pasta e começa a colocar os documentos que você quer ter colaboração e traz as pessoas e dá autorização pra essas pessoas. Mas eu posso baixar ele tranquilo e se eu tiver acesso, eu posso usar ele tranquilo e criar as contas e sem problema nenhum. Ah, então tá. Daí eu queria só que o professor colocasse os endereços ali de novo que eu não... Bate. Obrigada. a colocação dela é interessante. O Alfresco tem duas versões. Uma aberta que é a versão Community e tem uma versão paga que é a versão Enterprise. Então a diferença de uma pra outra é que a versão Enterprise tem suporte 24 por 7 entre outros alguns aplicativos. Nós estamos trabalhando com o Alfresco muito pra tentar embutir no Alfresco um aplicativo de assinatura digital. Estamos já conseguindo, o pessoal do Alfresco assentiu, deu o consentimento e nós estamos tratando de trabalhar pra embutir nisso. Porque pra um ambiente colaborativo não faz sentido você trabalhar sem poder colocar um certificado digital. Tá? Por favor. Bom dia, Edgar. Tudo bem? É o seguinte, o meu nome é Sérgio, eu trabalho na Prefeitura de Guarulhos num projeto específico de inclusão digital. A gente tem lutado lá dentro pra que a Prefeitura comece a utilizar mais o BR Office. A pergunta é básica. Eu posso amanhã pro povo prefeito tirar todos os softwares ou as suítes de proprietários antes de já colocar o BR Office? Essa é uma pergunta bastante legal e merece uma resposta horrível. Depende. Depende da seguinte circunstância. Nós nos conhecemos, eu estive em Guarulhos. se você tem usuários digamos assim avançados principalmente em planilhas que planilhas construídas no Office da Microsoft com milhões de macros a hora que ele for tentar abrir ele vai ter grandes dificuldades. Então o processo de migração de documentos na minha opinião deve ser gradativo. Os documentos de texto não vão ter grandes dificuldades. No máximo você vai ter que acertar alguma diagramação o que não vai gerar grandes trabalhos. Mas na área de planilha é onde a gente sente onde o bicho pega. Então a migração na minha opinião deve ser constante e gradativa. A ideia de chegar para o pessoal e falar assim olha amanhã nós vamos ter é um jeito interessante. na minha casa eu resolvi todos os meus problemas. Eu simplesmente lá usei livre e espontânea pressão. Aqui em casa usa-se Linux e BR Office. Minha filha por exemplo que está aqui em São Paulo estou brigando com a turma da Fatech de São Paulo porque só pode entregar tudo em doc. .doc Agora piorou porque é docx tem um pessoal que adora renomear documentos então ele pega o docx tira o x e esqueceu que ele foi formatado diferente então ninguém abre nada o open office abre docx tranquilamente então se você receber docx e devolver para ele ODT ele não vai ver também então aliás até outro detalhe importante a Microsoft a Microsoft graças a Deus tem um plugin porco mas tem um plugin que abre o ODT agora tá para quem mandar por exemplo planilha em Excel ele vai abrir o ODT o open office vai abrir a planilha tá aliás ao contrário eu mandei uma planilha para ele feita aqui o Excel perdão a planilha vai abrir na hora que se salvar todas as fórmulas desaparecem você já imaginou isso vira tudo texto mas aí esse não é um problema então veja a migração no meu ponto de vista tem que ser feita gradativamente tá se você chegar lá amanhã em Guarulhos e falar tira tudo e põe o outro tomara que sua mãe use um tampão porque vai ser o dia inteiro tá a Unicampo fez um trabalho maravilhoso algum tempo atrás eu gostaria de passar para vocês rapidamente a experiência deles tá a Unicampo montou um laboratório com máquinas e com várias suítes de escritórios diferentes e botou todo mundo para fazer o mesmo texto tá então criou um grupo de terceira idade jovens universitários e tal e o texto era o mesmo tá o texto era o mesmo e eles usaram BR Office Open Office da suíte da IBM e a suíte da Microsoft tá resposta final todos eles fizeram com alguma uma pequena dificuldade ou não todos eles formataram de maneira correta o texto pergunta final qual foi a suíte que você usou todo mundo colocou Office da Microsoft 100% a resposta foi essa então é muito interessante o pessoal que trabalha vai para o Acesso a São Paulo faz seus currículos se comunica com todo mundo e é uma população bastante simples tá quem vai ao Acesso a São Paulo não é um pessoal que tem internet em casa e tal todos eles fazem tudo no Open Office e ninguém reclama então veja a grande dificuldade que você vai ter em Guarulhos é simplesmente relacionado a documentos construídos ou editados com grande complexidade os que não forem ninguém vai ter nenhuma dificuldade parece que há uma votação na internet ou um esquema de votação que tipo assim até para esse projeto do Jomar né para que o ODF seja realmente já aconteceu isso seja realmente existe uma coisa muito interessante o ODF é padrão brasileiro de documentos tá tem ISO tem a BNT para isso e foi é por causa dessa resolução a BNT por existir padrão brasileiro norma brasileira BNT é que a Microsoft está trabalhando aqui para criar esses plugins agora ela passou a ser patrocinadora do ODF para vocês terem ideia ela está trabalhando arrumou engenheiros e o pessoal está colocando um pouco de sangue nisso então nós temos aqui uma dualidade bastante interessante nós temos um padrão de documentos oficial que é ODF e nós estamos trabalhando com PDF o tempo todo então nós precisamos nos acertar em relação a isso tá se é padrão vamos trabalhar em cima do padrão você me perguntou isso é você tem razão eu não conheço eu não conheço esse trabalho do Jomar tá eu acho que é interessante né tá veja tudo que a gente conseguir trabalhar eu veja só eu tenho uma eu procuro ter uma postura não xiita em relação a algumas coisas eu não acho que a gente tenha que o mais legal de todo mundo é a diversidade tá já dizia aqueles que são do Rio de Janeiro nosso amigo Nelson Rodrigues já dizia meu amigo é bom né nem conhecia o Nelson Rodrigues mas ele sempre disse que toda unanimidade é burra não é isso então a diversidade é muito interessante mas a diversidade pode ser interessante desde que a gente possa colaborar então eu não consigo entender a forma onde eu construo um documento e você não leia tá eu não consigo entender por que que eu tenho que escrever uma tese e não conseguir abrir mais então peraí eu tô construindo um documento se a gente continuar com esse raciocínio de eu faço eu tenho que eu tenho que fazer atualização das minhas versões o tempo todo pra estar atual e não posso abrir o que eu fiz no passado é melhor a gente trabalhar no papel porque o papel pelo menos a gente guarda ele pode até se estragar tá se eu for a China um dia e tiver dificuldades com o doc deles eu vou abrir o papel vou estudar mandarim ou se for na China e vou ler o que o cara fez se eu tiver dificuldade eu arranjo um tradutor e pergunto pro cara o que que tá escrito aqui então o formato aberto tem que ser um pedaço muito parecido com um pedaço de papel ok pessoal é lá no meu nome é Luiz tá eu sou lá do Tribunal do Rio lá nós tentamos implantar houve um projeto de implantação em massa do BR Office só que houve muita resistência porque tem que se fazer um trabalho de aprender a gostar da suíte e usar agora eu trabalho também com suporte eu percebi o seguinte o writer menos problema é porque a interface lembra um pouco a outra similar etc calc problema draw muita gente achava que era o substituto do CorelDraw e mandaram tirar das máquinas CorelDraw nada a ver e aquele programinha que gera PPS da Microsoft que muita gente usa muita gente não conseguiu usar também a suíte do BR Office a minha pergunta é o seguinte numa escala de evolução quem é que está mais pronto para ser usado seria o writer e o draw por exemplo ele não se propõe a ser um CorelDraw queria que o senhor fizesse assim uma respondendo a pergunta dele a gente tem que entender o draw por exemplo que o editor de texto de desenho ele tem duas funcionalidades ele faz um slide você faz sua apresentação nele ou você faz alguns desenhos nele dá para se fazer plantas não em escala igual ao CorelDraw mas você faz algumas coisas interessantes depende de você habilidade mas a gente tem que entender que como o editor de imagem é uma coisa simples ele não se propõe a ser uma uma ferramenta profissional de desenho tá ele tem suas limitações mas numa escala de compatibilidade eu diria para você o seguinte tentar fazer uma apresentação no Open Office e tentar salvar em PPS é a mesma coisa que pegar um revolver e dar um tiro na cabeça eu estou editando na switch e vou mostrar na mesma switch tá então não adianta se eu quero porque se eu estou fazendo uma apresentação vou salvar na mesma na extensão que o Open Office permite ah mas eu vou fazer essa apresentação numa máquina na Microsoft não é isso então salve em PDF que é uma ferramenta nativa tá faz a sua apresentação de maneira normal evita aquela montoeira de transição e mostra em PDF resolve o problema tá eu por exemplo nas empresas que eu dou uma certa assessoria e eu já bloqueio de cara a PDS que é para os caras não perderem tempo de ficarem vendo musiquinha como fala aquelas famosas correntes reze mais essa oração e você vai ganhar 500 mil reais já cortei de então quem quer fazer apresentação e quer uma apresentação profissional bota em PDF caso não tenha certeza da máquina que vai apresentar mas não salve em PPT e nem PPS de jeito algum tá bom agora livre e espontânea pressão funciona bom eu não sei se foi citado aqui eu cheguei meio atrasado mas exemplo bem sucedido de livre e espontânea pressão é o caso do metrô aqui de São Paulo se você quiser uma máquina nova hoje se você precisa de mais um posto de trabalho e precisa de uma máquina nova isso é case tá documentado lá no site do metrô só se você aceitar trabalhar com Linux e Open Office e não adianta chorar outra coisa você não vai receber mas eu não sou de lá eu trabalho na Caixa Econômica Federal a Caixa é uma grande incentivadora de software livre e tudo mais é uma das empresas que fez pressão por essa questão aí de padronização de um formato aberto tal trabalhando na área de tecnologia nós fomos os primeiros a receber uma recomendação expressa da vice-presidente de tecnologia que acima da vice-presidente é só a presidenta para que passássemos a adotar isso na medida do possível mas aí vem aquela questão de como as coisas funcionam nas relações comerciais na cadeia de documentação entre empresas entre quem está trabalhando aí no mercado eu vejo isso eu cheguei a ver isso na prefeitura lá de Campinas e aí os caras adotaram o open office só que pelo menos uma estação nas áreas onde eles trabalham com arrecadação com tributos uma ou duas estações tem que manter o Microsoft Office com Excel e de preferência nas versões mais recentes possíveis porque o mercado trabalha com o Microsoft Office então dentro da cadeia de relação comercial os documentos que tem embutido valor monetário é meio difícil a gente fugir um pouco desse negócio a Unicamp fez um trabalho legal lá entre as pessoas estimulando a liberdade de uso de qualquer tipo de ferramenta de produtividade de texto de planilha mas incentivando a publicação a troca desses arquivos como tudo está indo para a nuvem e lá na nuvem a gente não sabe como que é utilizar HTML e XML porque tudo lá vai virar um grande banco de dados então isso deve ser isso deve dar uma esperança assim para a gente ter uma para se libertar do XLS e O não sei o que que é meio complicado quando você começa a trabalhar com um monte de fornecedor cada um usando uma coisa diferente vai virando uma complicação trabalhar esse tipo de coisa sobre a questão da de software de apresentação apresentação eletrônica se a gente fizer uma pesquisa rápida na web a gente vai encontrar alguns tutoriais tipo boas práticas de apresentação eletrônica corporativas eu tenho colegas que deslancharam a carreira porque eram bons comunicadores são bons comunicadores e sabem utilizar bem os recursos de programação de transição de de efeitos de de repartir a apresentação dele profissional com o recurso que está que está numa que está num slide vai muito além de não escrever um parágrafo inteiro colocar a fonte de onde você tirou a informação mas quando você calibra o efeito especial com o que você precisa comunicar as coisas tem efeito você consegue vender tua ideia e o negócio vai pra frente eu acho que eu sinceramente que o pessoal do BR Office da comunidade tinha que investir bastante e investir pesado nessa questão de de layout e de recursos tanto de apresentação quanto de aparência de documentos porque isso dentro das corporações conta e não num nível mais onde a gente está no operacional mas lá em cima onde o gerente não olha para detalhe o gerente gosta de de dados de informações cruzadas em gráficos bonitos e coisa e tal é meio por aí a minha experiência com esse tipo de coisa e a percepção que eu tenho disso obrigado pessoal eu tenho que dar chance para o próximo palestrante muito obrigado por tê-los aqui qualquer coisa vocês podem me conectar via e-mail via as redes sociais eu estou no twitter também no twitter é edbest quem quiser me encontrar por aí estou por aí pessoal muito obrigado até a próxima muito obrigado Edgar a próxima